Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. Na Zona Norte, um homem acusado de ser pistoleiro foi preso no Colônia Santo Antônio. Com ele foi encontrada uma arma. Segundo a polícia, ele se preparava para matar um rival. Rai Landerhoff da Silva já era procurado pela polícia por outros crimes, conhecido como Tilho, pistoleiro da área do Colônia Santo Antônio. Foi através de denúncia que a polícia conseguiu chegar até um campo de futebol, no Campo Sabiá, onde o criminoso iria executar uma pessoa no local. Ele já é conhecido como matador há muito tempo pela comunidade. E a gente recebeu uma denúncia que ele estaria nesse campo no dia de hoje e que provavelmente ele iria executar um desafeto dele lá. No momento em que Rai Lander percebeu a chegada da polícia no campo de futebol, ele conseguiu fugir para a casa de um comparsa identificado como Diego Gaspar, de 24 anos. No local, a polícia encontrou substâncias de entorpecentes. Com o Rai Lander, a polícia encontrou um revólver calibre .38 de numeração raspada e duas munições intactas. Na casa de Diego Gaspar, foi encontrado 24 trouxinhas de substâncias de entorpecentes e mais duas porções médias de entorpecentes. Os dois foram conduzidos ao 15º DIP para procedimentos. No caso, o Rai Lander, que é o Tílio, ele vai ser flagranteado por porte irregular de arma de fogo, porte legal de arma de fogo, e o outro indivíduo, Diego, vai ser flagranteado por tráfico de drogas. E ainda na Zona Norte, um adolescente suspeito de cometer assaltos foi linchado na comunidade Raio de Sol. O ajudante de pedreiro, Gustavo Henrique Marques, de Oliveira, de 16 anos, foi agredido até a morte na madrugada deste domingo, na comunidade Raio do Sol, do Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O adolescente foi abordado neste local, aqui na Rua Brilho do Sol, por volta de 5h30 da manhã, por um grupo de pessoas ainda não identificados. Ele foi atingido a facadas, por pedaços de madeiras e por um televisor, que desfigurou o rosto da vítima. Minha mãe foi ligada, foi ligada na caixa, quando ela saiu, e aí ela me acordou e o que tinha acontecido. Se fazer com o cara, ela já sabe o que é, né? Com demanda de drogas, por aqui mesmo, hein? De acordo com os moradores que não gravaram entrevista, a vítima cometia roubos pela área. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Já na Zona Sul, durante a madrugada de domingo, um homem foi executado. Para a polícia, a morte foi motivada pela disputa do tráfico de drogas na região. Matheus Araújo foi executado e um adolescente de 14 anos, baleado na madrugada deste domingo, no cruzamento do Beco Ipiranga, com independência na Raiz, Zona Sul da capital. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o homem foi morto a tiros de pistola e de fuzil dentro da casa onde ele morava. Os disparos foram efetuados por um grupo de mais de 10 homens que chegaram ao local encapuzados. De acordo com testemunhas, foi por volta de 5h30 da manhã que tudo aconteceu. No momento do crime, haviam três pessoas dentro da casa. E por aqui não há sinais de arrombamento. Foram vários elementos que chegaram e fizeram vários disparos sobre a vítima. Os suspeitos chegaram no local armados com pistolas de calibre 40,9 milímetros, um 380 e um fuzil. Teve confronto entre os traficantes e Matheus. Os tiros acertaram principalmente a cabeça da vítima. O adolescente de 14 anos foi ferido, mas socorrido pelo SAMU e está fora de perigo. No imóvel, segundo a polícia, foram encontradas porções de entorpecentes. A principal suspeita, segundo a DHS, é de que o crime foi praticado em disputa do comando pelo tráfico de drogas. Na noite de ontem, um homem e um bebê de um ano e seis meses foram mortos em frente à casa deles na zona norte da capital. Também na mesma área, uma mulher foi assassinada pelo marido a facadas. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, Alexandre da Silva Maquiné e o sobrinho dele, um menino de um ano e seis meses, morreram na noite deste domingo, depois de serem baleados na rua Caiaque, no Santo Eteuvim, na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, ainda não se sabe a motivação do crime. Alexandre estava reunido com amigos e vizinhos na frente da casa dele, e por volta das seis e meia da noite, um homem vestido com uma camisa de cor preta e dirigindo uma moto, desceu do veículo e efetuou os disparos contra a vítima. Foi nesse momento que um dos disparos atingiu o bebê. Tirou o celular e puxou logo a arma, e ele ainda falou assim, agora corre, ele começou a dar o tiro nele. Só que aí ele puxou outra arma, e a arma parece que travou, não sei o que que deu, aí ele pegou, aí quando o garotinho foi tentar, o garotinho acho que se espantou com o tiro, aí ele levantou, o outro ficou encolidinho debaixo da cadeira, aí ele pegou, ele se espantou com o garotinho, ele deu, aí deu um tiro, aí só que na cabeça dele pegou dois tiros, aí ele deu dois tiros da criança. O homem e a criança foram socorridos e levados ao SPA do Galiléia, mas morreram na unidade. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar este caso. Já no Manoa, um homem foi agredido por moradores na avenida Francisco Queiroz, a principal via do conjunto, depois de possivelmente ele ter matado a esposa, Janaína Bueno. De acordo com informações da polícia, a notícia sobre a possível agressão e da morte da mulher se espalhou pelo bairro e logo em seguida, populares foram atrás dele para fazer justiça com as próprias mãos. Ao tentar fugir das pauladas e testadadas, ele foi atropelado por um carro. O condutor pensava que era um ladrão. No local da agressão havia muito sangue na via e também um testado junto com uma estaca de madeira que foram utilizados na agressão. O suspeito foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para uma unidade de serviço de pronto atendimento, o SPA, mais próximo do local. Cerca de 15 homens estavam envolvidos na agressão ao homem. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Que confusão, né? 20 mil pessoas saíram de Manaus para curtir o feriado na região metropolitana. Apesar das filas, a volta à capital foi tranquila. A fiscalização foi intensa. Pelo menos 10 mil carros vieram para Manaus pelas rodovias BR-174 e AM-010. Tranquilo, muito bom para a família fazer um passeio. É muito bom. Quem aproveitou esse feriado prolongado, né? Fez uma boa escolha. A fila era grande para voltar, mas tudo dentro do esperado e sem alterações, segundo a Polícia Militar. Já na vinda do Iranduba pela ponte Rio Negro, quem foi descansar nos balneários da área metropolitana achou a volta um pouco alterada devido ao grande número de carros. Está 100%, mas está bem. Tranquilo o traço? Tranquilo, tranquilo. Está um pouco intenso, mas com a tensão dá para chegar tranquilo. Mais de 20 mil pessoas saíram de Manaus devido ao feriado de Corpus Christi. Uns aproveitaram as estradas e muitos preferiram o transporte fluvial para curtir os municípios do outro lado do rio. A gente sempre que pode, tem que relaxar um pouco, procurar uma diversão. E cidade estressa um pouco, né? No interior a gente recarrega a bateria lá. De ônibus, carro ou barco, quem saiu de Manaus pode ter um feriado com trajetos em segurança e qualidade nos serviços de transporte. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho